A carteira lotada, foto da minha amada Meu chapéu na cabeça e marca registrada Meu cinturão de couro no ouro da fivela Esse pião teimoso, coração manhoso é todinho dela Meu jeitão sertanejo e a saudade de casa Faz a paixão em meu peito queimar feito brasa Quero rever meus amigos com festança e calor